Olá, trader, tudo bom? Marcos Massuda e olá de hoje é Análise Day Trade. Hoje, meninos, em linda tendência de alta às 10 da manhã, de 1.600 pontos, lindas entradas por pullback de compra. Já o dólar, melhor movimentação do ano, despencou 60 pontos e rapidamente voltou para ver o app. E agora caiu de novo, movimentação longa de zigue-zague, excelente para pegar cruzamento de média e entradas por pullback. E na dica de hoje, aproveitando esse bom movimento do mini dólar e também uma dúvida muito frequente aqui no canal do YouTube da Wall Street Invest, as diferenças entre cruzamentos de médias. Quando usar o 5,21? Quando usar o 5,9? Qual que é melhor? Por que se opera no 3, no 5, no 2, no 15? Qual que é a diferença desses cruzamentos nos tempos gráficos? Vou mostrar isso visualmente para você tirar essa dúvida de vez. E eu começo a aula de hoje agradecendo a todo mundo que se envolveu nesse grande evento que foi sábado agora. O professor Norton, o Fabrício aqui e toda a equipe da Wall Street Invest arregaçou as mangas e fez um baita evento aqui, aqui em Curitiba presencial, com a presença da Luana Schneider, de gerenciamento de risco. Teve a palestra dela, teve meia palestra, palestra do Norton, foi muito legal e muita gente. Deu mais ou menos umas 150 pessoas aqui num sábado. Começou às 10h30 da manhã e foi até as 5h da tarde. Muito papo de trade, foi muito legal. Obrigado pela sua participação. E aproveito também para convidar você, essa semana tem o meu curso Day Trade Direto ao Ponto Online ao Vivo. Começa amanhã, terça-feira, terça, quarta e quinta das 7h, às 10h30 da noite, ao vivo pela internet. E lembra, quem faz meu curso pode refazer quantas vezes precisar, tanto nas turmas presenciais como nas turmas online ao vivo. E o suporte é exclusivo, é diretamente com o professor, diretamente comigo. Informações aqui na descrição desse vídeo. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. E hoje teve uma aumentação bonita, hein? Olha aqui, o preço amanheceu levemente em alta. A partir das 10h da manhã ele deu uma disparada aqui, ó, de 1.400 pontos. Pena que a volta ele demorou demais. Ele demorou demais, então não teve uma volta legal e não chegou aqui para ver o app. E agora está bem lateralizado. Mas ainda foi boas entradas por Pubeck. Vamos dar uma olhada. Então na métrica do dia, lá na mínima, para a máxima, o índice andou 1.660 pontos. Lembrando que esse ano de 2004, desde janeiro até agora, em junho, se você pegar uma média da movimentação do preço, ele está andando 1.600 pontos. Então hoje respeitou. E isso é muito importante para você que opera, né? Porque assim, ó, se você pegar 2023, 2022, né? O padrão de movimentação do índice sempre foi 2.000 a 2.500 pontos. Esse ano caiu bastante porque ele já está em regiões de altas próximas aí de máximas históricas. A tendência é subir e nenhuma notícia está trazendo o preço para baixo. Teve essa em maio agora que deu uma queda, mas o preço deve recuperar agora porque em setembro tem queda de juros nos Estados Unidos. Por isso, com isso, né, os preços devem voltar a subir. Então, ele já está alto e nenhuma informação muito forte para fazer romper essas máximas históricas. Por isso que o preço está mais lateralizado este ano. Então, a importância de você saber que esse ano o preço está andando 1.600 pontos no índice, quando o preço subiu aqui, ó, exatamente às 11 horas da manhã, e para quem me acompanha sabe que às 11 horas que acontece a movimentação mais importante do dia, porque às 10 da manhã abriu o índice Bovespa, e às 10 e meia abriu o mercado de ações lá nos Estados Unidos, e com isso, pelas notícias da noite e da madrugada, vão fazer esse índice atingir máximas históricas, né, perdão, as máximas do dia às 11 horas da manhã, devido a essas duas aberturas, né, depois que subiu 1.600 pontos, que é o padrão desse ano, bateu na segunda banda, 11 horas da manhã, vai corrigir. Pena que hoje o preço demorou demais para corrigir e não teve a volta. E sabe que eu sou um treiner de volta, né, mas deu boas entradas assim mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento de médias. Olha aqui, ó, cruzamento dos 5 minutos. Teve um cruza-descruza da manhã, mas estava lateral difícil, então essa parte aqui, ó, é difícil de pegar esse início de movimento, tá? E uma coisa que eu falo bastante, né, a ida é mais difícil por quê? Porque assim, ó, eu sei que, eu sei até onde ele pode chegar, que é a segunda e terceira banda, mas eu não sei até onde ele vai chegar. Essa é a dificuldade, tá? De ter uma tendência que vai fazer o preço subir, 1.500, 1.200 ou até 2.000 pontos, tá? Então, eu sei que o preço vai subir, mas não sei até onde ele vai chegar depois que começa uma tendência, né? E para descobrir essa tendência, traz aquele retângulo maroto aqui, ó, duplica o retângulo, rompeu a região de 50%, dá para entrar comprado aqui e pegar essa subida, ou depois buscar entradas por pullback. Então, não teve uma entrada clara de cruzamento nessa subida, mas rompimento de mercado lateral, né, 50%, tenta pegar essa subida por rompimento ou também por pullback também, tá? E depois o cruzamento de venda, a mesma coisa, o preço cruzou, mas ele ficou lateral e não chegou para a VWAP e demorou demais para cruzar também, porque aqui ficou lateralizado e depois o preço lateralizou de vez e não teve mais entrada. Vamos dar uma olhada, então, se teve entrada no 2 minutos em relação a cruzamento de médias, ó. No caso, 2 minutos também, ó, teve um cruzamento aqui, mas também o preço ficou mais lateralizado. Se usou a técnica de rompimento de retângulo, também pegou essa subida, entradas por pullback, e aqui também a volta foi mais complicada. Mesmo 2 minutos, ainda conseguiu pegar essa movimentação aqui um pouquinho demorada demais, 30 minutos para pegar só 180 pontos. Muito demorado, muito cansativo e com velas de pavio pequenininhas que dá uma certa, né, horrível de operar. Então, no cruzamento hoje, apesar da movimentação bonita, não teve entradas claras, né? Agora, por pullback foi bem bonito. Vamos dar uma olhada aqui no rango 7R. 7R aqui, ó, vamos pegar o Ondas de Choque. Deixa eu apagar esse retângulo aqui também. Deixa eu tirar aqui esse indicador que eu estava testando com o pessoal da turma aqui. Vamos lá, então, ó. Começou aqui a partir das 10 da manhã, ó, alinhou, né, as três médias aqui, bateu na 21, conseguiu pegar essa entrada aqui bonita, ó. Essa foi a melhor entrada do dia, a 7 minutos, 360 pontos. Essa segunda entrada aqui, ó, saiu na banda. Quem arriscou um pouquinho mais, pegou mais 400 pontos. Uma terceira entrada linda de 250 pontos. Uma terceira, uma quarta entrada. Então, nessa subida aqui, que começou às 10 da manhã e foi até às 11 horas, conseguiu pegar quatro lindas entradas. Nenhum momento teve perigo de pegar o teu stop loss e foram entradas rápidas. Dois, três minutos chegou no seu alvo. Lindo de operar. Se você colocou um canal de Kelton, ainda ajudou ainda mais, traçou um canal. Tudo aí a seu favor. Então, movimentação é em tendência. Bonita. Lindas entradas por pullback. Depois o preço lateralizou, né, melhor ainda. Ele não chegou a te topar e depois o preço morreu. Aí acabou as operações por pullback. Então, hoje foi bom de operar aqui, no caso do cruzamento. É, do pullback. Hoje eu vou inverter um pouquinho. Antes da dica, eu vou falar do mini dólar. Porque o mini dólar, sim, fez movimento lindo para cruzamento. Vamos dar uma olhada aqui no mini dólar. Gráfico de cinco minutos. lateral na parte da manhã. A partir das nove e meia, já começou um movimento bonito de queda. Deu uma segurada aqui, mas depois ele veio embora. E caiu aqui até as onze horas da manhã. Sessenta pontos de queda. Quase chegando lá na segunda banda. E o melhor de tudo foi a volta. Rapidamente ele voltou. Fez um ombro, cabeça, ombro lindo aqui. Ombro, cabeça, ombro aqui também. E aí voltou rapidamente para ver o up em uma hora e meia. 26 pontos de volta, lindo. E foi até mais um pouquinho para cima. E depois, caiu de novo e veio até a primeira banda. Quando o preço faz essas movimentações de banda para banda, de movimento para movimento, e chegando até as bandas, que é onde eu coloco o meu stop game, aí é legal de operar, porque se dá certo as operações. Porque às vezes ele vai, não chega perto da banda, acaba voltando, você fica aguardando o movimento maior e te stop. Então, hoje foi um dia legal de operar a aula. Faz tempo que eu não vi o dólar bonito assim na movimentação, tá? Vamos ver. Na métrica do dia, foi a queda na parte da manhã. Da máxima para a mínima, o dólar andou 62 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no cruzamento de médias aqui, do 5,21. Então, aqui, nos 5 minutos, esse cruzamento de venda não deu. A queda da manhã não veio, porque o preço já vinha da queda de ontem. Depois, só veio cruzar a compra aqui ao meio-dia. Cruzamento próximo de ver o up. Cuidado, pega lá um alvo curtinho. E depois, conseguiu pegar esse cruzamento de venda, que foi lindo, até a primeira banda, 12 pontos. Então, nos 5 minutos, teve essa entradinha curta aqui ao meio-dia e depois, no início da tarde, já pegou uma boa entrada de venda. Mas, aqui, não conseguiu pegar. Deu para pegar uns pullbackzinhos aqui, que eu vou mostrar já para vocês. Ok? Agora, quem operou nos 2 minutos o dólar, olha a diferença, né? Já conseguiu pegar esse cruzamento de venda aqui, um movimento longo. Primeira banda, 22 pontos. Segunda banda, 46 pontos. Depois, aqui, o cruzamento da volta, no 2, não foi tão bonito, porque ele deu uma segurada, depois ele foi, arriscou um pullback, pegou até a banda, mas conseguiu pegar um movimento de 10 pontos aqui. E a volta também rompeu, cruzou, rompeu, espera romper, veio o up, entra por pullback, estica a operação e pega 16 pontos aqui, tá? Claro assim, né, pessoal? Analisar gráfico parado, que eles chamam de gráfico frio, é muito fácil. Olha que fácil as operações, né? Mas para quem está operando na conta real, seu dinheirinho, operação, no tempo real, sabe a dificuldade de você esticar uma operação. Aí, ferramentas como o MACD, histograma, ajuda bastante, estocástico, né? Estocástico, o MACD, ajuda bastante a tentar esticar essa operação. Também pode colocar um high low também, que é um indicador de tendência, que vai te ajudar, escadinhas verdes e vermelhas, para ajudar a esticar essa operação. Mas para quem opera na conta real, sabe a dificuldade de você entrar na hora certa e esticar essa operação, com medo de ela voltar na sua cara, durante a operação. O meu serviço aqui é super fácil, analisar o que já está pronto, é muito mais fácil. Agora, quem operou, sabe a dificuldade de pegar essas operações. Então, na dica de hoje, deixa eu aproveitar aqui agora, e falar sobre a dica, né? Porque ainda tem muita dúvida sobre o cruzamento de médias, né? Às vezes eu uso 521, às vezes eu uso 7,9, perdão, às vezes eu uso 521, o 726, o 926, ou 921, aí eu entro com 5 e 9, um 3 e 12 do nada, falei, pô, esse japonês está de sacanagem comigo? A cada hora ele usa um cruzamento diferenciado, Então, deixa eu explicar melhor aqui, né? Que eu tenho cruzamentos agressivos e cruzamentos cautelosos. Deixa eu explicar rapidamente aqui, ó. Vou pegar o meu quadro branco aqui, tá? Vamos lá, ó. Pegar aqui, ó. Então, assim, ó. Eu tenho cruzamentos, por exemplo, 5 e 9, clássico 5 e 9, né? Tem aqui o 5 e 10 também, que é bastante utilizado, tá? Geralmente eu uso médias móveis sempre exponenciais no fechamento. Então, eu cruzamento de uma média 5, com uma média 9, ou 5 e 10. Também tem uma bastante famosa 3 e 12, tá? E daí tem as variações, você pode também usar o 5 e 12 também. Tem vários cruzamentos, tá? Esses cruzamentos são cruzamentos agressivos, ok, pessoal? São cruzamentos agressivos, quer dizer o quê? Rapidamente eles vão se cruzando, porque as duas médias são médias curtas, e elas estão uma próxima da outra. Então, qualquer movimentação do preço, elas vão se cruzar. Então, eu chamo de cruzamento agressivo, porque a qualquer mudança do preço, ele já cruza, dando gatilho de entrada, de compra e venda, tá? Mas, toda entrada agressiva, é perigosa, porque, é, pode, é, a entrada agressiva, a grande parte, é uma entrada falsa, é uma entrada errada, então você acaba sendo estopado na operação, tá? E aí tem os cruzamentos cautelodos que eu opero, né? O famoso 521, 521, né? Que eu uso aqui nos vídeos, também, às vezes, nos vídeos, eu uso aqui o 921, ou o 920, né? Também uso aqui o 726, o cruzamento que eu, particularmente, gosto de utilizar, tá? Tem aqui do Ishimoku, o 926, e tem vários outros cruzamentos, tá? Esses cruzamentos aqui, todos, são iguais, tá? A diferença desses cruzamentos, todos, é que vai cruzar ou uma vela antes, ou uma vela depois, mas são todos cruzados na mesma região, por que que eu chamo de cauteloso? Porque o preço, quando ele reverte o movimento, ele começa a subir, e depois de uma subida, que sim, ele vai cruzar, então não é igual ao cruzamento agressivo, que já, na mudança, ele cruza, esse não, ele reverte, sobe um pouquinho, pra daí cruzar, então ele espera o movimento acontecer, por isso que eu chamo de cauteloso, e quanto mais cauteloso eu sou, menos eu, eu ganho na operação, mas a chance de acertar, essa entrada é maior, tá? Então, é o cruzamento que eu tenho usado com vocês, ok? Agora, eu posso, eu posso variar esses cruzamentos, em tempos gráficos, por exemplo, se eu estou trabalhando em tempos gráficos pequenos, gráfico de um minuto, gráfico de dois minutos, são gráficos que eu opero bastante cruzamento, eu posso usar esse cruzamento mais cauteloso, e não posso usar um cruzamento agressivo. Agora, se eu uso, né, um tempo gráfico de cinco minutos, ou de dez minutos, quer dizer, gráficos maiores, gráficos mais demorados, mais limpos, aí sim, eu posso arriscar cruzamentos, mais agressivos, em tempos gráficos maiores, porque como o gráfico é mais lento, na sua formação, porque cada velho é cinco, cada velho é dez minutos, então, ele se forma mais lentamente, um gráfico mais limpo, e mais confiável, né, e aí eu posso usar um cruzamento mais agressivo, nesse tempo gráfico maior, agora, eu não posso usar um gráfico agressivo, perdão, eu não posso usar um cruzamento agressivo, num tempo gráfico pequeno, porque daí é agressivo, porque o tempo gráfico pequeno é agressivo, então, eu estou usando agressivo com agressivo, aí não dá certo, tá, então, eu uso, um tempo gráfico, dois minutos, um minuto, agressivo, com cruzamento cauteloso, e aqui, eu uso um tempo cauteloso, cinco, dez minutos, com cruzamento agressivo, Vamos dar uma olhada no Profit agora e entender melhor isso aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ó, naquele nosso dólar aqui, ó, tá? Eu tô no gráfico de 2 minutos. Olha aqui, no 2 minutos eu tô usando o cruzamento, é 5,21, tá? Vamos pro gráfico, então ele deu boas entradas, né? Tanto de venda como de compra. Vamos pegar aqui agora o gráfico de 5 minutos que a gente tava analisando anteriormente. Você vê aqui, ó, nos 5 minutos ele vem cruzar bem depois. Olha, o preço começou a subir aqui e só foi cruzar aqui. Demorou demais. Então, em vez de usar um cruzamento 5,21 num gráfico de 5 minutos, eu poderia mudar aqui, ó, essa média 21, poderia mudar pra média 9, tá? E aí eu vou usar o clássico cruzamento 5,21. Olha aqui, ó, a linha azul é o 5 e a vermelha agora é a média 9. Então, cruzou bem aqui. Olha a vela 34, a vela de força. Tinha entrado, comprado aqui e pega essa linda movimentação até a VWAP de 100 pontos, né? A gente já pega essa movimentação linda de 500 pontos aqui, maravilhosa, tá? Então, eu posso usar essa outra entrada aqui também, ó. Cruzou aqui, ó. Cruzou aqui, podia ter... Espera romper a VWAP. Opa! Deixa eu zerar essa operação aqui, tá? Podia ter entrado aqui, ó, depois que ele saiu. E pego toda essa movimentação aqui, ó, 160 pontos no dólar aqui. Linda entrada também, tá? Então, num tempo gráfico maior, 5, 10 minutos, 15 minutos, eu posso usar um cruzamento mais agressivo. Vamos mudar esse gráfico agora pra 10 minutos. Olha aqui, ó. Opa! 10 minutos, né, ó. Gráfico 10 minutos. Posso usar o mesmo cruzamento 5,21, tá? Também, aqui a entrada foi um pouquinho depois, ó. Já é muito próximo aqui, tá? E também, mas essa venda foi legal. Deu pra pegar aqui, né? Então, eu posso usar de novo, em tempos gráficos maiores, cruzamentos mais agressivos. Em tempos gráficos menores, cruzamentos mais cautelosos. Com isso, me dá mais assertividade nas operações, ok? Por isso que eu trabalho com dois gráficos. Eu tô operando no 2 minutos, no cruzamento 5,21. Mas ao lado, eu deixo 10 minutos com cruzamento 5,9. E com isso, eu consigo... Eu só opero no 2. Eu uso 10 como referência. Então, se cruzou no 2 minutos, o 5,21, e no 10 minutos também está cruzando, opa! Me dá mais segurança. Porque, às vezes, no 2 minutos, o 5,21, ele... Quando vai uma grande reversão, ele acaba cruzando... A primeira cruzada, às vezes, é falsa. Que é o topo duplo que ele vai fazer pra testar antes de reverter. E nesse topo duplo, ele faz um cruzamento maroto e acaba mistopando. Então, no segundo cruzamento de uma reversão, que vai cruzar no 10 minutos, 5,9. Com isso, me confirma a minha entrada. Depois, eu vou gravar uma aula explicando isso visualmente pra ficar mais fácil essa operação. E se você gostou desse vídeo, já dá aquela curtida pra ajudar o Japa aqui. Se ficou meio confuso, coloca no comentário. Masuda, refaz essa aula aqui, é importante. E ficou meio confuso aí. Então, já deixa os comentários. Se você gostou, dá aquela curtida pra ajudar o Japa, ok? E pra fechar o mini dólar, gráfico Renko Pubeck. Foi maravilhoso também. Quase um gráfico de livro. No caso do mini dólar, Renko 3R, tá? Setup ondas de choque, 3 médias móveis, 21,42 e 66. Ambas exponenciais. Elas estão alinhadas pra baixo. Tendência de baixo, só operações de venda, tá? Então, aqui, ó. Podia ter pego já essa entrada aqui também bonita. Essa segunda aqui também, ó. Deu uma enroladinha. Essa terceira foi a entrada mais bonita. Um pouquinho mais longa, mas pegou movimentação. Aqui também, ó. Você vê que pegou 3, 4 entradas lindas. Em nenhum momento ela chegou próxima da média vermelha. 66 é onde tá o teu stop loss. Então, você não foi estopado em nenhum momento. Depois, na reversão, ó. Entrou vendido aqui, passou um calor, foi estopado. Ou saiu da operação no 0 a 0. Aí, reverteu. Aqui ainda conseguiu pegar uma entradinha. E depois, chegou pro develop, para de operar. Então, hoje, tanto o cruzamento como o pullback foi muito bom de operar o dólar. Já o índice, somente entradas por pullback. E pra fechar a aula, eu reforço o convite. Essa semana, amanhã, terça-feira, dia 25, começa o meu curso online ao vivo de Day 3, direto ao ponto. Um curso completo. Ele é online ao vivo comigo. É terça, quarta e quinta. Agora, 25, 26 e 27 de junho. Tá? Das 7 da noite até as 10, meia da noite. E quem faz meu curso pode refazer quantas vezes precisar, sem custo extra. E o suporte é diretamente comigo, tá? E amanhã, também, começa o curso presencial aqui em Curitiba com o professor Norton. Esse final de mês está imperdível. Então, corre lá e garante sua vaga. Toda informação sobre os cursos está aqui na descrição desse vídeo. E se você é novo aqui, ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal e se gostou do vídeo, dá aquele baita joia para ajudar o Japa, ok? Curte o vídeo, compartilha com seu amigo, deixa o comentário. Um grande abraço e até a próxima aula.